Então, cumprimentar nossas companheiras, nossos companheiros, é uma noite memorável, uma felicidade muito grande estar aqui convivendo com um dos melhores quadros, tanto mulheres como homens, desse nosso partido. Então, a fundação aqui, e veja a nossa ministra que já falou, o orgulho que nós temos de ser coordenado por uma das renovações mais importantes desse partido, que é um quadro como Ellen Coutinho, uma menina que vem da periferia, que estudou por conta de um programa, uma política pública, e hoje está aqui cumprindo o seu papel. Então, isso é de um simbolismo muito grande, impactante, para a gente ver como é importante mudar a realidade. E justamente essa política na educação nos possibilita hoje ter nos coordenando aqui um quadro como Ellen. Agradecer a presença de todos vocês, dos nossos ex-ministros, ex-quase tudo, e se você falar de PT, ex-presidente da Fundação T. Abramo, ex-ministro, então, junto com o nosso companheiro Emiliano, Emiliano que não só ele escreve, ele interpreta, ele estuda, mas como ele viveu, ele viveu concretamente essa realidade. Ele foi torturado. Então, é muito importante o legado desses companheiros e companheiras, e a nossa ministra, que saudosa ministra, tivemos várias oportunidades de nos encontrarmos aqui, nas vindas dela aqui na Bahia, que traz essa abordagem da questão racial, da participação fundamental dos negros e da luta do povo. Que eles começaram a trazer os imigrantes, depois que viabilizaram qualquer participação de inclusão dos negros. E aqui a gente fala também um pouco como presidente da Comissão Especial da Verdade, que foi instituída na Assembleia Legislativa, que é a Luciana Mandelli, que nos ajudou bastante, trabalhava naquele momento ali junto com a gente, e das dificuldades que nós tivemos por conta de não ter registro. A memória foi destruída. A gente, para tentar reconstruir alguma coisa, nós tivemos que ouvir depoimentos dos familiares. Ou seja, ali aquela casa que foi atingida, que tinha dedos duros, notórios, que a gente depois pôde contestar e nos registro, e depois nas entrevistas, e criou um constrangimento muito grande que os familiares talvez nem soubessem que aqueles tinham servido à ditadura para entregar outros deputados. Mas, mesmo assim, com esse trabalho muito difícil, nós conseguimos concluir e fazer a restituição simbólica dos mandatos, que era um débito muito grande da história, o Brasil fazer isso. Então, essa comissão teve um papel no sentido de investigar o que se passou no parlamento e também trabalhar de forma entregada com todas as comissões da verdade, inclusive a Comissão Nacional da Verdade. Então, a fundação, o que o senhor Abrão, veja, esse potencial, essa riqueza que essa fundação, a produção da melhor qualidade, ela precisa ser muito mais a aproveitar. Hoje, tem militante do Partido dos Trabalhadores que não sabe nem o que é a Fundação PCO Abrão. Então, militar no partido, ter um órgão formulador, um órgão que estuda, um órgão que apresenta para nós a memória, a história, a política e boa parte dos seus militantes sabendo nem que não existe. Então, uma das grandes tarefas nossas é levar ao conhecimento da militância. Nós precisamos voltar a estudar, a ser um partido, ser um intelectual orgânico que tenha essa capacidade de compreender a nossa história, senão nós não vamos para lugar nenhum. E aqui que está se colocando como o mais importante, justamente, esse período de 64, o golpe. Nós temos na nossa história uma história de golpes sob a tutela militar, sob o patrocínio do empresariado, que é o empresariado que é dono da mídia também. Então, quem é dono de fazenda é dono da mídia, que é dono de fábrica de automóveis. Então, a gente compreender o que se passou nesse período é fundamental, porque ali, foi o que aconteceu, é o período mais rico da história desse país do ponto de vista da organização dos movimentos populares, da organização dos movimentos sindicais, ou seja, da luta do povo brasileiro. E essa operação, ela foi cirúrgica, é a derrota mais contundente da luta do povo brasileiro, sendo massacrado com uma violência muito grande. Então, a participação dos empresários não se dava só. Hoje, nós estamos aí elucidando casos como a Volkswagen, que entregava a Johnson & Johnson e outras empresas que se prestavam a esse papel. Além do conceito global de financiar, como é o financiamento dos americanos, que quem viu a participação do embaixador brasileiro tem que ver, tem que estudar sobre isso, tem que ver aquele filme, com a noite, um dia que durou 21 anos, é fundamental para compreender. Então, essas empresas, elas não só financiavam e os órgãos torturadores de repressão, eles disputavam recursos dessas empresas. Então, assim foi, eu li e muitos outros que recebiam, eles disputavam recursos e tinha empresário que ia para a sala de tortura para presenciar. vejam o que é isso. E a mídia, que depois também virou alvo da própria ditadura com a censura das mais contundentes também que nós tivemos no nosso país, ela participou quase na sua totalidade. Então, comentar o que fala o jornalista, comentar o que fala esses que compreenderam, vêm, estudaram, é muito difícil. Mas, sem a gente estudar, sem memória, não haverá liberdade nesse país. A gente se libertar da futela militar é fundamental. então, se fala-se que hoje deva existir ainda 100 soldados brasileiros daqueles pracinhas que participaram de uma guerra, uma guerra, um projeto nacional, uma guerra contra o fascismo na Itália. Essas as forças armárias, o maior inimigo deles na nossa história sempre foi o povo brasileiro. Sempre foi... Eu vou me fechar como ele me engano, mas eu tenho passos de um pará. Então, o seu inimigo principal sempre foram as classes populares, para, na hora que precisar, estar atento. E a nossa incapacidade de fazer a justiça de transição, de interpretar, estudar, compreender e fazer justiça pelo que aconteceu nesse período onde ninguém, a tortura, ela foi feita de forma recícita. Então, o crime comete, isso tudo levou a anistiar, de fato, os criminosos e os torturadores. Então, nós precisamos avançar no sentido de ter memória, ter memória. A gente compreende o que foi que aconteceu agora, porque a gente não tem nenhum domínio, todas as informações sobre como se dá a tutela nesse momento. Mas alguém aqui tem dúvida que existe essa tutela militar nesse momento no Brasil, mais uma vez se tenta conciliar e se negociar. Então, a democracia brasileira precisa resolver essa situação e quem vai fazer isso justamente é a capacidade que o povo tem de se organizar. Mas, sem isso, com certeza nós vamos ter muita, muita dificuldade. Nós vamos viver esse disparo democrático e, mais uma vez, repetir e ver, como aqui já se falou, um sujeito com a camisa de brilhante, o maior torturador, mais cruel. Ele foi morar lá dentro do doipódio e ele torturava as mulheres de um jeito de chefe, é de onde? É de onde? O povo brasileiro precisa saber disso, não pode confeder. Aí, um cara fazendo o discurso libertário com uma homenagem ao Ustra, como o pai dele fez no Congresso Nacional e depois conseguiu se eleger presidente financiado em sua maioria por um empresariado que não tem nenhum apreço. O capital não precisa da democracia. Isso, quem precisa da democracia é a classe. de trabalho. Então, esse é o nosso grande desafio aqui para atender ao nosso tempo mais uma vez, parabenizar a Fundação PCO Abramo e vamos trabalhar para que essa Fundação, ela, a gente aproveite mais enquanto partido e enquanto sociedade tudo que ela produz. E hoje está aqui nessa noite, muito importante para a democracia.